Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Vou tentar gravar aqui na frente e mostrar umas flores no jardim, tá? Meu jardim tá bagunçado, tá precisando de manutenção, não dá tempo e a gente adoeceu, pegou resfriado. E aqui tem um gerânio florido aqui, e tem rosas. Aqui tem flores da coçandra, tá bem linda a coçandra aqui. Aí vou mostrar as flores das rosas brancas aqui também, olha que linda. Muito lindo, os cachos de flor assim pendurado branco. Maravilhosa. Aí eu vou dar uma reformada no jardim aqui, tirar essas plantas grandes, que faz sombra na grama, tem que dar uma ajeitada. Olha só que lindo esse cacho. Muito lindo. Aí aqui tá vindo mais floração, ó, de rosas brancas. Aqui, ó. Mais floração. Aqui a da amarela que já acabou. Não deu tempo de mostrar, né? E aqui tem um botãozinho. Tem umas avincas. Floriu muita rosa amarela aqui. E a gente tá colhendo bastante mamão. Já comemos bastante mamão aí. Então eu vou dar uma ajeitada no meu jardim. Aqui tem floração de avincas, né? Mas elas estão feias. Tá na hora de fazer uma poda nelas. Floração de epidêndro. Só que tem que ficar de olho na lagarta. Bastante floração de epidêndro aqui. Gerânio branco aqui florido também. Falta fazer uma adubação nela. E esses aqui estão terminando a floração. Aqui eu tenho floração de antúrio. O antúrio é uma planta que floriu o ano todo, né? Aí esse aqui, ele é do comum. E ele tava bem dificinho de florir. Agora ele começou a florir, ó. Aí tem desse roxo. Aqui as plantas ficam muito empoeiradas aqui. E esse aqui é do verde. Do verde com branco. Depois fica a rosa. Daí tinha uma lagarta comendo. As folhas do meu antúrio aqui. Aqui já tá até passando a floração do meu dólar verde aqui, ó. Mas ele tava bem florido. Aqui tem floração desse mini antúrio. Que eu tirei ele ali do orquidário. Porque tava dando muita coxonilha. Ele deixei a máscara pra fora. Que agora o sol do outono não tá queimando as folhas. Esse coleus também tá com floração aí, ó. Depois nasce tudo na brita. Não tá com flor, mas só pra mostrar pra vocês que tá... Tá vindo florzinha aqui, mas eu não quero que ele floresça. O meu dólar variegata, que tá se desenvolvendo bem. Que eu ganhei daquela senhora, né. Que tava bem desidratadinho. Tá bonito aqui no orquidário. Nesse canto aqui. Se eu deixar ele pra lá, ele não gosta. Aqui eu tenho flores do antúrio. Ele é bem escuro, esse antúrio. Tá vindo muita folha nova. Mas eu tenho que fazer o replante dele, que ele tá precisando. A minha epícia tá sempre com flores. Muito linda. E é flor vermelha. Mas o celular, ele não gosta de mostrar a cor real da minha epícia. Tapete de rainha. Tá lindo. E esses dias tinha um bicho comendo... Aqui assim, nessa da altura, assim, ó. Do caule. E derrubando todas as folhas. Eu burrifei o denim. E aí, parou por ali mesmo. Olha só que fofo. Florido. Peduradinho. Aqui só tem uma florzinha do brinco de princesa. Deu muita coxonilha nele aqui. É o ambiente, tá. Tem que ser um lugar mais aberto. E agora, como o sol não tá queimando, eu pretendo tirar ele daqui, senão ele vai se acabar. Aqui tem flor do açafrão da terra. Desse antúrio aqui, que já é do vermelho com verde, né? Ele já é diferente dos outros, já. Tá bem lindo aqui, junto com a savenca. Faz uma composição bem legal. Olha só que lindo que ele é. Ele dá bem grandão as folhas aqui. Ele não tá... Não tá grande as folhas, mas ele é do bem grandão, esse aqui. Tá lindo, né? E aqui tem muita floração aqui da minha hipomeia branca. Que encheu o vaso aí, um vasinho pequeno. E o suporte eu fiz com tela de arame. E aí ele forma esse barraço todo e fica cheinho de flor. Muito lindo. Olha só pra isso. Uma planta que eu venho aqui todos os dias sentir o perfume, gente, é do jasmim. Olha que lindo que ele tá aqui no vaso, né? Tá plantado aqui no vaso, ó. E ele fica florindo assim, ó. Dá uma flor, acaba. Tudo na mesma copa. Ele fica uma semana florindo aqui, gente, ó. Ó, tanto é que já tem botões pra amanhã ali, ó. É muito lindo. Acho o máximo isso aqui. O jasmim do brejo. Muito lindo, ó. Esse aqui já tá bem antiguinho, já florindo aqui. Já floriu muito. Tá vindo brotação ali. E aqui eu tenho floração da minha lamanda. Aqui, ó, aquela que ela pegou, né? Ai, que cheiro de jasmim. Ó, cheio de botão. É só... Aqui também botões da lamanda, que ela tá no vaso, né? E aqui ele tá lá pra... Tá indo pro lado de lá do muro do vizinho. Ó, muito linda. Florei muito também. Olha o tamanho do botão. Aqui também mais botões. Daí ela tá plantada aqui nesse vaso. Então, era isso aí o vídeo, né? Mostrar as... As poucas flores do jardim. As rosas brancas, jasmim branco, perfumado, lindo. Deixa o seu joinha, que ajuda muito. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. E aí Obrigado.